Boa noite. Ano novo começa mais caro para passageiros de sete cidades da grande São Paulo. Entre as que reajustaram tarifa de ônibus estão Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo e Franco da Rocha. Afastados dois policiais militares envolvidos em agressões contra jovem. Câmera flagrou abordagem violenta após perseguição a moto. Vacinação contra influência intensificada na capital paulista. Segundo a prefeitura, já foram aplicadas mais de 276 mil doses desde o Natal. Vacinas contra a Covid-19 destinadas às crianças chegam na segunda quinzena de janeiro. A aplicação é autorizada pela Anvisa desde dezembro, mas enfrenta resistência pela gestão Bolsonaro. Ministério da Saúde envia 23 médicos para ajudar no atendimento à população afetada pelas cheias na Bahia. A comitiva desembarcou hoje em Ilhéus, do sul do estado, uma das regiões mais atingidas. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Sete cidades da Grande São Paulo decidiram reajustar a tarifa dos ônibus municipais este ano. Em Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo e Franco da Rocha, a medida entrou em vigor no fim de semana. Em Itapecerica da Serra e Francisco Murato, o reajuste entra em vigor amanhã. Santo André, Osasco e São Caetano do Sul já informaram que vão manter o valor da passagem do ônibus igual a do ano passado. Na capital, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, disse que deve segurar o valor da tarifa de ônibus nos atuais R$ 4,40, mas que o reajuste será feito caso o sistema de transporte corra o risco de colapsar financeiramente. A tarifa das passagens não é suficiente para cobrir os custos das empresas. Essa diferença é paga pela prefeitura com o chamado subsídio. Em 2021, foram gastos mais de R$ 3 bilhões dos cofres públicos. A decisão final deve ficar para fevereiro. O prefeito disse que espera que o Senado vote um projeto de lei que transfere para o governo federal o custo das gratuidades. A SP Trans calcula que, para corrigir a inflação dos últimos dois anos, o valor das passagens na cidade de São Paulo deveria passar a ser de R$ 5,10. A possibilidade de aumento gera críticas no momento de crise econômica e alta dos preços. E porque a gestão municipal tem em caixa R$ 27 bilhões. Os dois policiais militares envolvidos em agressões contra um jovem na Grande São Paulo foram afastados. A PM informou que instaurou um inquérito para apurar o caso. Um vídeo flagrou o momento da abordagem dos PMs em Rio Grande da Serra. Policiais de moto perseguem um rapaz, também de moto, com um acompanhante na garupa. Conforme relatado, ele desobedeceu a ordem de parada policial. Depois, com o veículo no chão após derrapar, o suspeito sai correndo, mas é alcançado. Então, um agente militar começa a dar socos nele. A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que a dupla foi encaminhada à delegacia de Ribeirão Pires para prestar depoimento após o episódio registrado como desobediência e ausência de habilitação. Os jovens têm 17 e 18 anos. Consta no boletim de ocorrência tombamento de moto e auto-lesão. As investigações continuam em Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo, onde ocorreu a ação no dia 31 de dezembro. A vacinação contra o vírus influenza foi intensificada aqui na capital paulista. Desde o dia 24 de dezembro, já foram aplicadas mais de 276 mil doses, segundo a Prefeitura. Após as festas de fim de ano, entretanto, os casos de doenças respiratórias, principalmente de gripe, devem aumentar. Em pleno verão, com temperaturas altas na maior parte do Brasil, o cenário não é o mais comum para a disseminação do vírus da gripe. E, segundo os especialistas, ainda não se sabe ao certo os motivos do surto da doença. Frente a esse cenário, muita gente veio tomar a vacina nessa UBS, localizada na Bela Vista, centro de São Paulo. A gestão municipal liberou o imunizante para todas as idades na capital. Importante para diminuir a quantidade de pessoas em hospitais e tudo mais. Todo mundo fica com medo, porque já tem a covid e junto com a influência. Os sintomas são semelhantes ao do novo coronavírus. Febre, dor de garganta, tosse, coriza e dor de cabeça. A principal diferença é que, no caso da gripe, as pessoas podem sentir os efeitos da infecção mais rápido. Na semana passada, a Prefeitura de São Paulo adquiriu 150 mil testes rápidos para diagnóstico de influenza A e B e os colocou à disposição nas unidades básicas de saúde do município. O principal tipo de vírus em circulação atualmente é a cepa H3N2, do subtipo A, também conhecida como Darwin, que é o nome da cidade australiana onde ela foi sequenciada. Enquanto a vacina contra a influenza ainda não contempla essa variante, as principais formas de evitar contágio são as mesmas contra a covid-19. Distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscara. Porém, com o arrefecimento dessas medidas de proteção por causa das festas de fim de ano, especialistas acreditam que possa haver um aumento de casos nos próximos dias. Já estamos vendo o resultado disso com muitos casos positivos e com o aumento da frequência das pessoas nos pronto-socorros. Embora nós não estejamos tendo casos graves, mas nós estamos tendo um aumento bastante grande do número de casos, que tanto pode ser gripe quanto pode ser o covid-19 da variante Ômicron, que é uma variante um pouco mais tranquila de ter, ela não é tão grave, mas dá os sintomas, parece uma gripe. Recentemente, em Israel, uma mulher grávida que não estava imunizada contra ambos os vírus testou positivo para as duas doenças, sendo este o primeiro registro no mundo. A infecção dupla foi apelidada de flurona. Aqui no Brasil, um adolescente de 16 anos do Rio de Janeiro realizou dois exames em laboratórios particulares e testou positivo também para ambas as infecções. A Secretaria de Saúde disse que não foi notificada ainda. Se confirmado, o caso seria o primeiro documentado no país. Não é incomum você pegar duas doenças ao mesmo tempo, duas doenças infecciosas ao mesmo tempo. Acontece, né? Então, nesse momento, nós estamos tendo a circulação de dois vírus, existe, é possível. Um não protege o outro, não tem. A vacina não protege um, a vacina da covid não protege contra a gripe, e a vacina da gripe não protege contra a covid. Então, é possível você ter os dois. Os sintomas são muito diferentes? Não. Os sintomas se somam não necessariamente. Então, cada um, cada um. E o governo do Ceará também confirmou casos da co-infecção. Conforme a pasta estadual da saúde, são três registros do chamado flurona, todos em Fortaleza. Um deles trata-se de um homem com 52 anos que não foi internado. E os outros dois são de duas crianças de um ano que já receberam alta após quadro clínico sem gravidade. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, testou positivo para a covid-19. Segundo assessores, o ministro passa bem e vai cumprir isolamento em casa, despachando normalmente. Martins tem 65 anos e, como presidente do STJ, é o responsável por decidir casos urgentes durante o recesso do judiciário. Os cinco navios cruzeiros em operação na costa brasileira têm casos confirmados da covid-19. Segundo a Anvisa, os patamares epidemiológicos das embarcações estão nos dois níveis mais críticos. Em decisão conjunta, na tarde de hoje, as companhias de cruzeiros decidiram suspender as operações de forma voluntária. Quatro embarcações apresentam registros de contaminação entre membros da tripulação e passageiros. Na outra, foi verificada infecção somente em clientes. O surto da covid-19 nestes navios fez com que a Anvisa recomendasse, na última sexta-feira, a suspensão provisória da temporada de cruzeiros na costa brasileira. Neste domingo, mais de dois mil passageiros embarcariam no MSC Esplêndida, no Porto de Santos, mas tiveram a viagem cancelada. Este vídeo mostra a aglomeração no terminal, com dezenas de passageiros brigando por alguns pedaços de pizza. Segundo os clientes, foram quase oito horas sem nenhum tipo de alimento. Todas as 78 pessoas contaminadas e outras 54 que tiveram contato direto dentro do MSC Esplêndida foram desembarcadas no Porto de Santos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje mais cedo que o governo vai analisar mudanças nas regras de viagens transatlânticas. Já as companhias de cruzeiros decidiram voluntariamente suspender as operações no Brasil até o dia 21 de janeiro. O comunicado da Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros cita incertezas na interpretação e aplicação de protocolos previamente aprovados. Também fala que os protocolos do setor de cruzeiros permanecem eficazes para mitigar o risco de covid-19. E afirma que os casos identificados nos navios consistem em uma pequena minoria da população total a bordo. A cidade de Manaus começou hoje a aplicar a quarta dose da vacina contra a covid-19. A dose adicional é exclusiva para pessoas com imunodeficiência grave que estejam fazendo tratamento contra câncer, pacientes transplantados ou em hemodiálise ou que convivem com HIV AIDS. É preciso apresentar laudo e ter recebido a terceira dose há mais de quatro meses. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que as vacinas da Pfizer contra a covid-19 para crianças começarão a chegar na segunda quinzena de janeiro. A aplicação está autorizada pela Anvisa desde 16 de dezembro, mas enfrenta resistência por parte da gestão do presidente Jair Bolsonaro. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Segundo Queiroga, as doses da vacina para a faixa etária de 5 a 11 anos começam a chegar na segunda metade deste mês e serão distribuídas. Na segunda quinzena de janeiro, as vacinas começam a chegar e serão distribuídas como nós temos distribuído. O ministro da Saúde afirmou que o Brasil será um dos primeiros países a distribuir vacinas para este grupo, mas diversas nações já imunizam essa faixa etária desde o ano passado, como Alemanha, Argentina, França, Estados Unidos e Israel. A Anvisa autorizou em 16 de dezembro a aplicação da vacina da Pfizer para crianças. O governo, no entanto, resistiu a iniciar o processo, alegando que não há urgência. O presidente Jair Bolsonaro é um dos principais críticos à medida e já disse que não vai vacinar a filha, que tem 11 anos. Esse imunizante da Pfizer é diferente do usado em maiores de 12 anos. Na vacina pediátrica, a dosagem, por exemplo, é menor e ainda não está disponível em território nacional. A farmacêutica, inclusive, criou outra embalagem para não causar confusões na hora da administração das doses. O frasco do imunizante das crianças é laranja, não roxo, como para adolescentes e adultos. Em meio à indefinição do cronograma voltado à faixa etária abaixo dos 12 anos, o Ministério da Saúde criou uma consulta pública sobre o tema. O instrumento, criticado por especialistas, foi fechado neste domingo. E amanhã, a pasta realiza uma audiência pública para tratar da questão. E a decisão final sobre o tema deve sair na quarta-feira. O que eu quero destacar aqui nem é referendo e nem é prebicito. É uma consulta pública, seguida de uma audiência pública, onde os especialistas das diversas correntes vão poder discutir para a sociedade tomar conhecimento. O Ministério da Saúde já informou que sua recomendação é pela inclusão da vacinação de crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Imunização, o PNI, mas que só em 5 de janeiro, após ouvir a sociedade, formalizará sua decisão e mantida a recomendação, a imunização desta faixa etária deve começar no mesmo mês. A data coincide com o prazo estabelecido pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal para o governo prestar informações sobre a vacinação infantil. Outra decisão de Lewandowski foi a devolução de autonomia às universidades e institutos federais para decidir sobre o passaporte de vacina na volta às aulas, exigência que havia sido vetada pelo governo. Em relação à vacinação de crianças contra a covid-19, a intenção do Ministério da Saúde é recomendar que ela ocorra desde que mediante a apresentação de prescrição médica e consentimento dos pais. Especialistas alertam que a faixa de 5 a 11 anos deveria ser imunizada antes do início do ano escolar. Na maioria dos estados, as aulas presenciais começam em fevereiro e a tendência é que as crianças voltem às aulas apenas com a primeira dose aplicada. Um estudo feito pela Faculdade de Medicina da USP com pacientes reumatológicos imunossuprimidos mostrou que a atividade física aumenta e prolonga a resposta imune gerada pela Coronavac. A pesquisa foi realizada com 889 pacientes imunizados com duas doses da vacina produzida pelo Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. Aqueles que se exercitaram com regularidade apresentaram mais chance de desenvolver anticorpos contra o novo coronavírus e essa proteção se manteve no organismo após seis meses da imunização. O Ministério da Saúde enviou hoje 23 médicos para auxiliar no atendimento à população afetada pelas cheias na Bahia. A comitiva desembarcou nesta tarde em Leos, no sul do estado. São 23 médicos que vão se juntar a outros 11 que já estão na Bahia. O Ministério da Saúde prometeu enviar, no total, 119 profissionais do programa Médicos para o Brasil até o dia 10 de janeiro. Eles vão atuar na atenção primária de cidades que decretaram o estado de calamidade pública por causa das chuvas no estado. Mais de 600 mil pessoas foram afetadas. Muitas cidades perderam os estoques de vacinas e medicamentos. Ao menos 19 bombeiros do Rio de Janeiro, enviados à Bahia para assistência à população, testaram positivo para a covid-19. O grupo está em isolamento, em Vitória da Conquista. Os temporais seguem castigando estados do Nordeste e do Norte do país. No Recife, Pernambuco, as chuvas desta manhã provocaram alagamentos. Há registros de casas cheias de água e muita confusão no trânsito. Em Teresina, no Piauí, as chuvas destes três dias de janeiro superaram o que era esperado para o mês inteiro. E no Tocantins, subiu para 340 o número de pessoas desabrigadas por causa das enchentes. Circulam pelas redes sociais imagens impressionantes dos alagamentos nas estradas da região de Axixá. Mil pessoas já foram afetadas pelas cheias dos rios do estado. O presidente Jair Bolsonaro passou mal e foi internado nesta madrugada aqui em São Paulo. Ele reclamou de dores abdominais e a possibilidade de uma cirurgia ainda está em estudo. Então, vamos falar com a repórter Sabrina Pires, que está ao vivo, em frente ao hospital aqui na capital paulista, e tem mais informações. Boa noite, Sabrina. Oi, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro está aqui ainda internado. Ele passa bem, segundo informações do hospital e da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, mas sem previsão de alta médica. Durante todo o dia ele fez vários exames, tomografia, outros exames, para saber o que acontece na parte abdominal do presidente e também para definir se haverá uma cirurgia. Mas a decisão depende do médico do presidente, o doutor Antônio Luiz Macedo, que operou Bolsonaro quando ele levou a facada em 2018 e desde então acompanha o presidente. O doutor Macedo estava em viagem ao exterior, nas Bahamas, assim que soube que o presidente estava internado, pegou um avião de volta e antecipou essa folga de fim de ano, de início de ano, e deve chegar aqui nesta madrugada, nas primeiras horas de terça-feira. E aí sim haverá uma decisão. Veja mais detalhes na reportagem. O presidente chegou ao hospital Vila Nova Estar, na zona sul de São Paulo, às três horas da manhã. No perfil dele, no Twitter, disse que passou mal após o almoço de domingo. Jair Bolsonaro também divulgou uma foto no leito com sonda nasogástrica e escreveu que esta é a segunda internação com os mesmos sintomas, como consequência da facada e quatro grandes cirurgias. O episódio da facada, que perfurou o intestino grosso de Bolsonaro, foi em setembro de 2018, durante as eleições presidenciais. Em julho passado, ele ficou quatro dias internado no hospital Vila Nova Estar para tratamento de uma obstrução intestinal. Na época, os médicos cogitaram uma intervenção cirúrgica que acabou descartada depois que o intestino do presidente voltou a funcionar normalmente. O tratamento clínico, com alimentação especial e retirada de líquido com sonda, foi suficiente para resolver o problema. Bolsonaro chegou aqui em São Paulo com um avião da Força Aérea Brasileira. Ele estava de folga em Santa Catarina e, no domingo de manhã, chegou a pilotar uma moto aquática. Nesse período, ele também recebeu muitas críticas por não ter ido até a Bahia, que sofria com tempestades e destruição em mais de 150 cidades, com ao menos 25 mortos. O hospital afirmou em nota que o problema do presidente é obstrução intestinal e que a equipe médica suspeita que esse bloqueio seja resultado de má alimentação. A questão médica do presidente virou assunto de familiares e da equipe ministerial. Michele Bolsonaro, por exemplo, escreveu nas redes sociais que a internação do marido é decorrente do atentado de 2018, sequela que levaremos para o resto de nossas vidas, disse ela. O ministro da Saúde também falou em atentado. Tem informações que ele teve dores abdominais e, por conta daquele atentado contra a vida dele que houve em 2018, ainda hoje tem consequências, mas o presidente está bem e está forte para liderar essa grande nação que é o Brasil, com a ajuda dos seus ministros. Aqui em frente ao hospital a movimentação é tranquila, poucos apoiadores e muitos jornalistas ao longo de todo o dia. A expectativa então é para a chegada do médico do presidente, o doutor Antônio Luiz Macedo, que deve chegar então no início de terça-feira, ele descerá no aeroporto e deve vir diretamente aqui para o hospital para definir então se Jair Bolsonaro vai passar por uma cirurgia. Mas ele já deu algumas declarações dizendo que possivelmente, pelos primeiros resultados de exames, o presidente não vai necessitar de uma intervenção cirúrgica. Em 80% dos casos simples de obstrução intestinal, a tratamento clínico resolve o problema. Então agora fica a expectativa da decisão final do doutor Macedo, que chega às próximas horas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. E vamos ao quadro Planalto em Foco, com a comentarista Liliane Ventura. O presidente Bolsonaro volta a ser internado em São Paulo por sentir dor na região abdominal. A facada do ex-pessualista Adélio Bispo, durante a campanha eleitoral, em setembro de 2018, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, obrigou o presidente a passar por quatro cirurgias. Desde então, perguntas fáceis de serem respondidas passam desapercebidas pela mídia e por investigadores que acompanharam a tentativa de assassinato ao presidente. Queremos saber como é possível que no dia da facada, o nome de Adélio constava lá como visitante da Câmara dos Deputados. Essa você sabe responder, certo? Liliane e Adélio estavam em Minas e não em Brasília. Então, quem forjou o seu registro? Alguém autorizou. Quem já foi à casa do povo no Distrito Federal sabe que não é fácil entrar lá. Adélio tinha vários aparelhos de celulares, porque não foi aí quebrado o sigilo telefônico deles. Outro sigilo vergonhoso é sobre o pagamento de honorários dos advogados do Meliante que chegaram de jatinho particular. Por essas e outras, que toda vez que o presidente é internado em razão de sequelas da facada, o brasileiro de bem fica indignado com a injustiça do caso. A mídia militante chegou a tratar Adélio como um lobo solitário e agora acusa o presidente de usar a facada para se vitimizar em um ano eleitoral. O que devemos prestar atenção é que, para os loucos pelo dinheiro público, trabalhar o inconsciente coletivo, colocando o descondenado como favorito para as eleições em 2022, ainda que as ruas mostrem o contrário, é fichinha. Não vou me surpreender se saírem com a narrativa que o mandante do crime seja um dos apoiadores do próprio presidente, que na verdade, inclusive para eles, Bolsonaro é o culpado. Boa noite. Pedro Volny, braço direito do ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, foi nomeado para cargo nos Estados Unidos. Ele ocupará a posição de chefe do escritório financeiro em Nova Iorque. Volny foi chefe de gabinete do ex-chanceler Ernesto Araújo e deixou a função de secretário de gestão administrativa, que ocupava junto com Carlos França, atual ministro das Relações Exteriores, em setembro. A nomeação de Pedro Volny como chefe do escritório financeiro em Nova Iorque foi formalizada no Diário Oficial do dia 30 de dezembro. Longe da rotina da pasta, Volny lidará com questões burocráticas nos Estados Unidos. Criticado por diplomatas, sua atuação no Ministério das Relações Exteriores foi apontada como autoritária. No ano passado, por exemplo, ele cobrou, por meio de mensagens, presença física dos representantes da pasta durante a pandemia. No primeiro pregão do ano, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda de 0,86% aos 103.921 pontos. No mercado financeiro, o dólar comercial encerrou em alta de 1,63%, cotado acima dos R$ 5,66. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado abriu o ano mantendo mais ou menos o tom do fechamento de 2021, quando a Bolsa acumulou queda de quase 12%, a primeira queda anual desde 2015, e o dólar avançou 7,47%, com a cotação de encerramento um pouco acima dos R$ 5,57. O fato é que a mudança no calendário não altera o cenário, e os problemas que influenciaram negativamente os negócios no ano passado continuam todos aí presentes. Houve melhora dos números consolidados das contas públicas nos últimos meses, mas a incerteza fiscal permanece elevada, com as manobras feitas para viabilizar o orçamento deste ano, com o Auxílio Brasil, emendas parlamentares e possíveis reajustes salariais, sendo que a intenção do governo de priorizar os policiais tem provocado a reação de outras áreas do funcionalismo, com os servidores do Banco Central, da Receita, da Controladoria e do Tesouro, já definindo até cronograma de paralisações. Os procuradores da Receita foram os primeiros a reagir. A pressão por reajustes, assim como outros gastos pela proximidade das eleições, aumenta a preocupação com a gestão das finanças públicas deste ano. Por outro lado, tem as preocupações com o controle da inflação, a elevação dos juros, que deve ocorrer também no exterior, especialmente nos Estados Unidos, o que pode desviar investimentos para outros mercados, independentemente da maior atratividade das taxas praticadas no Brasil. Com riscos maiores, o país tende a atrair mais o capital de curto prazo. Vamos conviver com juros mais elevados, que penalizam a atividade, sem que isso possa garantir desempenho mais favorável do mercado, inclusive do câmbio, que é muito termômetro de todas essas incertezas. Ainda tem Omicron se alastrando com rapidez, provocando fechamentos no exterior, mesmo que os casos sejam menos graves entre os vacinados. Para completar a lista de problemas, temos a perspectiva de expansão fraca da economia doméstica. No primeiro relator Focus deste ano, o mercado cortou a projeção de avanço do PIB de 0,42% para apenas 0,36%, mantendo a previsão de inflação em 5,03%, acima do teto da meta, de 5%, com os juros básicos chegando a 11,5%. Uma possível estagflação continua no radar. Enfim, se a virada do ano costuma estimular bons pensamentos e expectativas, o mercado, por enquanto, não tem muito com o que se animar. Luciana? E a Denise volta logo mais na entrevista do dia. Hoje ela conversa com Helios Hilberstein, professor da Faculdade de Economia da USP e coordenador do projeto Salariômetro da FIP sobre as perspectivas para o emprego e a renda em 2022. E veja a seguir, rápido avanço da Ômicron faz dobrar o número de infecções da Covid-19 em apenas uma semana em todo o mundo. E a previsão do tempo para o Brasil e o Estado de São Paulo. A gente volta já já. Entramos em 2022, um novo ciclo de novas atitudes. E nesta terça, eu te convido para curtir um bate-papo muito legal sobre renovação comportamental. E na culinária tem um saboroso escondidinho de couve-flor com carne moída. E ainda vamos conhecer os ativos que são poderosos para os cuidados da pele e do cabelo. O Você Bonita é nesta terça ao meio-dia. As férias estão de volta. Que beleza! Mas falando em volta, a gente tem que ir e voltar com segurança. Respeite o limite de velocidade. Nunca beba quando dirigir. Lembre-se, o cinto de segurança também é obrigatório no banco de trás. E atenção para a cadeirinha das crianças. Não é só na praia que vocês têm que chegar bem. É na minha idade também. Olha só esses cabelos brancos, lindos. Detran. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. A gente é São Paulo de corpo e alma. 25 de janeiro é nosso aniversário. Parabéns, São Paulo. Parabéns, TV Gazeta. Muito mais completo. Muito mais dinâmico. Muito mais atualizado. Gazeta Esportiva.com Os principais campeonatos. Reportagens especiais. Placar ao vivo. Enquetes. Conteúdos exclusivos. Entrevistas. Desenhos. Bastidores. Notícias. Minuto além. Vídeos. E muito mais. Gazeta Esportiva.com Muito além dos 90 minutos. Tomou sol além da conta? Então confira o Mulheres desta terça. Vamos te ajudar a recuperar a pele depois da exposição solar. Maria Itália vai estar aqui com a gente fazendo as previsões do baralho cigano. E ainda tem um show incrível de hipnose com o Iaco Sideratus. Simplesmente imperdível. O Mulheres é nesta terça, 3 da tarde. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, prevê um aumento de 25,3% na safra de trigo para a próxima temporada, totalizando a produção de 7,8 milhões de toneladas. O grão também deve ser mais exportado este ano, graças às safras recordes e à escassez internacional do produto prevista para o próximo ciclo. Bem, apesar dos dados positivos, a importação do trigo deve continuar no mesmo patamar que o registrado no ano passado. Isso porque o Brasil não é autossuficiente na produção e consome cerca de metade daquilo que é produzido internamente. O país ocupa a 15ª posição no ranking mundial dos maiores produtores do cereal. O rápido avanço da variante Ômicron fez dobrar o número de infecções da Covid-19 em apenas uma semana. Mais contagiosa, ela foi responsável pela maioria dos 10 milhões de casos relatados nos últimos dias em todo o mundo. Em compensação, as mortes pelo vírus caíram no mesmo período, chegando ao menor patamar desde outubro de 2020, o que leva a crer que a nova cepa é menos letal que as demais. Vamos ver outros destaques internacionais sobre a pandemia. A França iniciou o uso obrigatório de máscaras para crianças a partir dos 6 anos em locais fechados, como escolas e no transporte público. E o governo estuda ampliar a restrição para os não vacinados com a implantação de um passe sanitário. As restrições vêm em meio a um recorde de 10 milhões de casos impulsionados pela Ômicron. O Ministério da Saúde francês demonstra preocupação com o sistema de saúde, que já está lotado. Isso porque, além da Covid-19, o país passa por um surto simultâneo de gripe e gastroenterite, situações típicas do inverno francês. Em Amsterdã, na Holanda, 30 pessoas foram presas após um protesto neste domingo contra as restrições por causa da pandemia. Reuniões com mais de duas pessoas estão proibidas no país. A maioria dos manifestantes não respeitou o distanciamento e não usou máscara. Eles entraram em confronto com a polícia, que tentou dispersar a multidão com cacetetes e cães. Quatro agentes ficaram feridos. Desde 19 de dezembro, a Holanda está em lockdown, que deve durar até o dia 14. Israel anunciou a reabertura das fronteiras e a aplicação da quarta dose de reforço contra a Covid-19. A partir de domingo, turistas vacinados, com teste negativo e isolamento de 24 horas, poderão entrar no país. Porém, viajantes de 17 países com alto risco para a doença, como Estados Unidos, Reino Unido e França, ainda estão proibidos. Já a vacinação com a quarta dose começou para pessoas com mais de 60 anos, imunodeprimidos, residentes e funcionários de lares de idosos. E o Chile também anunciou que pretende disponibilizar ainda este mês a quarta dose da vacina contra a Covid-19. O público-alvo será formado por profissionais da saúde, idosos e imunodeprimidos. Segundo o governo, todas as vacinas necessárias para este ano estão asseguradas. O Chile passa por um aumento no número de casos, principalmente pela variante Ômicron. Mais de 92% da população já tomou as duas doses da vacina. Nos Estados Unidos, o FDA, a Agência Regulatória de Alimentos e Medicamentos, autorizou o reforço da vacina da Pfizer para adolescentes de 12 a 15 anos. O intervalo de reforço para todas as faixas etárias também foi reduzido de seis para cinco meses após o esquema inicial de imunização. Na África do Sul, o prédio do Parlamento, localizado na cidade do Cabo, foi destruído após um incêndio criminoso. Os bombeiros ainda não conseguiram controlar o fogo. As chamas começaram na madrugada de sábado para domingo. Segundo as autoridades, o incêndio teve dois focos e uma das saídas de água foi fechada, impedindo que o sistema automático de extinção de fogo funcionasse corretamente. Um suspeito de 49 anos foi detido pela polícia. Ele participará de uma audiência judicial amanhã, sob as acusações de invasão de propriedade, incêndio criminoso e ataque à propriedade do Estado. O prédio, construído em 1884, abrigava a Assembleia Nacional, o Senado e o Conselho Nacional das Províncias. O presidente Cyril Ramaphosa visitou o local, que foi destruído não só pelas chamas, mas também pelo excesso de água. Ninguém ficou ferido. Bem, agora de volta às notícias do Brasil. Vamos saber como vai ficar o tempo neste começo de ano? Bem, então é hora daquele bate-papo com a Fernanda Azevedo, que já está por aqui. Boa noite, Fê. Feliz ano novo, né? Bem, conta pra gente então quais são os destaques desses primeiros dias de 2022. Boa noite, Lu. Obrigada. Feliz ano novo pra você, pra toda a equipe do JG. O ano está começando com a cara do verão aqui em São Paulo. É aquela mistura de calor e umidade. E já dá pra adiantar que essa será a marca desse mês. Há previsão de acumulados de chuva e temperaturas levemente maiores que as médias históricas. E hoje já tivemos um aperitivo. Choveu muito forte à tarde em cidades da região metropolitana. Foram as mais afetadas. Dá só uma olhada no alagamento dessa estrada em Santana do Parnaíba. Em Cajamar, um supermercado foi invadido pela enchente. A água subiu rápido e os funcionários tiveram trabalho pra limpar toda a loja. Alagamentos também foram registrados no centro de Santo André, no ABC, em bairros de Mauá, com o temporal provocando fortes correntezas. E alagamentos em Guarulhos. Esse foi o registro na Vila Rio de Janeiro, nesta tarde. E tivemos alagamentos aqui na capital paulista também. As imagens são do estacionamento do Parque Ecológico Tietê, na Zona Leste. Várias regiões aqui da cidade entraram em atenção para alagamentos nesta tarde, mas a Zona Leste foi a mais afetada, com cerca de 15 milímetros de chuva. E vamos seguir com dias assim como hoje. Na capital, amanhã faz calor. Vamos chegar aos 28 graus, é bem quente e depois chove. Na quarta também chove, máxima de 27. Agora, na quinta, chama a atenção o volume de chuva, 45 milímetros. Então, podemos enfrentar muitos problemas. A gente segue acompanhando ao longo da semana. Combinado, Fê. E pelo Brasil, tem ainda muita chuva? Ah, sim. Amanhã, previsão de chuva, Lu, em todos os estados. Variando, então, de intensidade. No mapa, a gente vê aquele corredor de umidade, ainda que eu falo sempre ativo, entre Belém e Maranhão, cruzando o país, chegando até Minas Gerais. Agora, as áreas em verde mais claro, tem sol e pancadas isoladas. Mesmo com chuvas, faz bastante calor. Destaques para os estados do sul, que vão passar por uma onda de altas temperaturas. Amanhã, faz 33 graus em Porto Alegre, 31 em Florianópolis, 29 em Curitiba. Já em Belo Horizonte, a chuva arada segura a máxima, fica em 25 graus, 32 em Cuiabá, 33 em Manaus e em Boa Vista, capital mais quente, 35 graus. Então, janeiro promete. E a gente se vê aqui no Jornal Amanhã, Lu. Então, tá, Fernanda, combinado. Até amanhã e boa noite para você. Boa noite. Até. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Elio Zilberstein, professor da Faculdade de Economia da USP e coordenador do projeto Salariômetro da FIP, sobre as perspectivas para o emprego e a renda em 2022. A gente volta daqui a pouquinho. O quarteto mais bem informado da TV está sempre à frente do seu tempo. Um programa que começa antes mesmo de começar. Porque, gente do céu, que notícia é essa? Com fofocas que nem o futuro pode esperar. É um grande bafão e esse bafão tem desdobramentos. E hoje o negócio está quente aqui. Fofoca aí, de segunda a sexta, duas da tarde. Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu estou aqui. Mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade. Um lugar para todos que acreditam que aqui, São Paulo caminha sempre em frente. No número 900, me chamam de Casper. Um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica pra sempre, dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é Casperiano. Um lugar que faz história pra você escrever a sua. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia. A entrevista do dia. E especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta. O bom jornalismo, pra você ouvir onde e quando quiser. É tempo de chuva. Fique alerta. No Brasil, caem aproximadamente 80 milhões de raios por ano. Por isso, em caso de tempestade com raios, desligue os aparelhos eletrônicos da tomada. Saia imediatamente da piscina ou do mar. Se estiver dentro do carro, evite qualquer contato com as partes metálicas do veículo. E não se abrigue embaixo de árvores ou guardações. A receita do sucesso é simples. Junte comentários certeiros. Isso é um absurdo, vergonhoso. Mas é bem a cara do futebol brasileiro. Análises precisas. Ele insiste com três zagueiros, dois volantes. É um time que tem muita dificuldade pra propor o jogo. E uma pitada de polêmica. Muita gente me criticou, mas eu não tô nem aí. Está pronto o melhor telejornal esportivo da TV. Vem com a gente que vai ser bom demais. A nave vai decolar. Gazeta Esportiva. De segunda a sexta. Seis da tarde. É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre as perspectivas para o emprego e a renda em 2022. Eu converso com Hélio Zimmerstein, professor da Faculdade de Economia da USP, coordenador do projeto Salariômetro da FIP. Professor Hélio, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, professor, vamos começar falando de emprego e renda 2022, ano começando. Nós tivemos um fechamento do ano passado, até alguns dados positivos. Os últimos balanços da PNAD, por exemplo, que ela chegou a registrar um desemprego de 14,5% no começo do ano. Fechou o último dado de outubro na faixa dos 12,1%. Caged, com 3 milhões de vagas formais criadas no ano. E se imagina que talvez até nesse trimestre possa retornar ao nível pré-pandemia. Mas eu queria saber o que o senhor vê a gente considerando as previsões de uma economia muito fraca esse ano. Muito fraca, Denise. O mercado de trabalho é um mercado subordinado aos outros mercados. Quer dizer, o mercado de trabalho só vai bem quando os mercados que produzem bens e serviços vão bem também. Senão, não tem jeito. Não é porque o trabalhador quer trabalhar que ele vai achar uma ocupação. É preciso que as empresas criem essas ocupações. E as perspectivas, infelizmente, não são as melhores. Muito longe disso. Nós devemos ter um ano muito difícil, com o nível de atividade resvalando ali no nível de crescimento do PIB entre 0,5%. Essa é a previsão mais frequente. Isso é muito ruim para o mercado de trabalho. E não bastasse isso, Denise, tem a inflação. Os trabalhadores não estão conseguindo repor as perdas da inflação. E a inflação num nível que a gente não via há muito tempo. Quer dizer, rodou no fim do ano a 10%. 10% ao ano. Então, o trabalhador que ganhava mil em dezembro do ano passado, ele chega em dezembro, o do ano retrasado, ele chega no último dezembro valendo 900. E aí ele senta na mesa da negociação para recuperar e vai conseguir repor 50%, 60% do que ele perdeu. Então, muito, muito ruim. Quer dizer, vai faltar ocupação e vai faltar renda nesse ano. É bom lembrar que a gente já veio de 2021 com uma recessão técnica. Foram dois trimestres de queda e, no último, nós tivemos queda de atividade, de acordo com o IBGE, no setor de serviços, no comércio e na indústria. E serviços era uma grande aposta, né? É verdade. E os serviços não estão conseguindo cumprir o papel que ele cumpriu no passado. Claro, porque há uma conjunção de pandemia que atrapalha uma grande parte do setor de serviços, essa parte de turismo, de viagens, de eventos e a queda da demanda mesmo. Muito dos serviços são serviços para a indústria, para o comércio, que andam mal. Então, eles vão demandar poucos serviços. E, Denise, esses números que a gente teve nos últimos dias do ano passado, eles foram bons, mas a gente tem que relativizar também. Por exemplo, o Caged, a gente sabe que no mês de dezembro, isso o próximo Caged vai mostrar, há uma perda muito grande. Há uma perda de ocupações, de empregos com carteira no Caged em dezembro. Então, esse número 2 milhões e meio, virando os 3 milhões, deve cair no balanço do ano todo. É um bom número, é um número maravilhoso, mas se a gente lembrar que a nossa força de trabalho passa dos 100 milhões e que nós temos 12, 13 milhões desocupados e mais outro tanto que gostariam de estar ocupados, mas que desistiram, então são números que se apequenam. E mais ainda, a PNAD tem mostrado também o vigor, a última PNAD foi até surpreendente. Ela mostrou um crescimento de 3 milhões de ocupações no trimestre terminado em outubro. Só que metade dessas ocupações informais. Esse é o outro lado. O crescimento formal é ainda muito pequeno e ele acaba dando espaço para esse crescimento ainda maior da informalidade. E aí tem um problema, porque essa informalidade, trabalho por conta própria, leva uma queda forte também do rendimento médio. Fora o fato de os trabalhadores não estarem conseguindo negociar reajustes maiores, tem a geração de empregos de pior qualidade, né? Exatamente. São os empregos informais os que pagam menos, as piores condições de trabalho, mais instabilidade e, acima de tudo, na verdade não são empregos, são ocupações. Porque nesse campo predomina o trabalhador por conta própria. Aquele que sai à rua vai à luta para encontrar alguma coisa para comprar e vender, para produzir e vai batalhar a sobrevivência na informalidade. Então, ele nem empregado é. E a queda de renda, de acordo com o IBGE, foi de 11% na comparação anual, isso no mês de outubro. Então, tem todo o problema relacionado à inflação, como o senhor citou. E tem o problema dos reajustes. Eu queria até citar os números do salariômetro, que em 12 meses até novembro, apenas 19,4% dos trabalhadores conseguiram aumento acima da inflação, 50,8% foi abaixo da inflação e 29,8% apenas reposição, não é? Exatamente. E esse foi um mês melhor que os anteriores. Novembro acabou sendo um mês melhor do que os anteriores. Os números dos meses anteriores são muito ruins, são piores do que esse. Quer dizer, não há poder de barganha. Quer dizer, o trabalho está sendo atacado de duas frentes. Uma é a inflação que come poder de compra do salário. E a outra, o desemprego, que tira poder de barganha. Como é que o trabalhador vai brigar por um aumento de salário se a empresa não está conseguindo vender, não está conseguindo repassar? Então, ela não vai aceitar isso. E a alternativa é, embora do emprego, é melhor conservar, ganhar menos e esperar que as coisas melhorem. Quer dizer, o que se apresenta para a gente em 2022 no mercado de trabalho não é um cenário muito bom, não. Infelizmente. Houve momentos no ano passado que até houve uma certa empolgação. Agora, professor Elio, eu acho que vale lembrar, por exemplo, no caso do Caged, que é emprego formal, durante boa parte do ano nós tivemos muita sustentação daquele programa que foi lançado pelo governo da preservação do emprego e da renda. Porque o mesmo período em que havia aquela redução, mudanças contratuais, redução de salário, depois garantia pelo mesmo período de estabilidade. Isso já acabou essa reserva? Isso pode haver algumas centenas de milhares de trabalhadores ainda com essa garantia de emprego. Mas isso está terminando. Esse programa foi um sucesso. Ele salvou a lavoura, principalmente em 2020, mas também em 2021. E o Congresso deixou de renovar. Ele se recusou a examinar a medida provisória, que tinha uma das medidas, uma das... dos artigos era a continuidade desse programa. Que é um programa muito bom. É um programa que no início foi muito combatido pelas centrais sindicais. Mas que depois as centrais sindicais mesmo, elas perceberam a utilidade, o papel social que o programa estava desempenhando, e passaram a brigar pela manutenção do programa, pela prorrogação dele. E a gente perdeu. Mas eu não acho que a gente tenha, nesse momento, um movimento de demissão continuado. A recessão não dá sinais de se aprofundar. Nós estamos mais ou menos estabilizados na atividade econômica. Nós não vamos ter expansão. Mas não há sinais de aprofundamento da recessão. Então, mesmo sem esse programa, eu imagino que a gente não deva ter, pelo menos nos próximos meses, uma onda de demissões no emprego formal. Agora, 12% de desemprego ainda é muita coisa, não é? É muita coisa. São dois dígitos, não é? É muita coisa. É muita coisa. São poucas vezes no Brasil a gente teve taxas nesse nível. E a gente precisa lembrar, Denise, que esse é o desemprego visível. Esse é o desemprego das pessoas que estão no mercado procurando emprego. Mas se você olhar a massa de trabalhadores potenciais, então o quadro é muito pior. Nós temos quase metade das pessoas que poderiam trabalhar, que têm idade, que do ponto de vista demográfico poderiam trabalhar, um pouco menos da metade está no mercado. Então, são dados muito, muito, muito ruins. Agora, ainda em relação a essa questão da renda, no final do ano o governo anunciou a elevação do salário mínimo para R$ 1.212,00. Ele está em R$ 1.100,00. E tem a questão do Auxílio Brasil, que foi ampliado, um mínimo de R$ 400,00. O senhor acha que isso ameniza o problema dessa questão da renda? Chega a ter algum impacto? Lembrando que os aposentados e pensionistas atrelados ao mínimo também vão ter esse aumento. É verdade. O salário mínimo tem um papel muito importante na previdência social, mais do que no próprio mercado de trabalho. Porque se você for ver os mínimos que são negociados, e a gente acompanha isso no salariômetro, os mínimos são sempre 10% a 20% maiores do que o salário mínimo. Quer dizer, o mínimo negociado está sempre acima do salário mínimo. Então, o papel do salário mínimo é preservar a renda daqueles que ganham benefício da previdência de um salário mínimo. e empurrar a renda dos que ganham menos, um pouco mais para cima. Então, esse papel é importante. Embora, nesse momento, o que a gente deve ter é que esse empuxo para cima tenha um efeito menor por causa das condições em que a economia se encontra. O próprio Auxílio Brasil, que mesmo sendo de R$ 400,00 no mínimo, ele tem toda uma perda de poder aquisitivo relacionada à inflação. É verdade, mas a gente não pode esquecer. Os programas de transferência de renda, eles têm duas funções. Uma é a de manter a capacidade de algum consumo das famílias e, com isso, ajudar no nível de atividade econômica. Porque essa renda, quando chega à conta daquela família na caixa econômica, imediatamente se transforma em consumo. Então, esse é o lado positivo. Mas a gente não pode olhar só por esse lado. A gente tem que olhar pelo lado social, pelo lado humano. Quer dizer, é uma atenção que está sendo dada para essas famílias que estão em uma situação mais vulnerável. Então, é um programa que ajuda essas famílias a sobreviverem. Quer dizer, tem um lado solidário aí que não pode ser esquecido. E é por isso que a gente lamenta que o programa seja pequeno. Tanto na magnitude do benefício, quer dizer, nós, no ano passado, a gente deu 600 reais para essas famílias. Tanto como no alcance. No ano passado, a gente alcançou quase 40% dos domicílios brasileiros. E isso evitou que o desastre da pandemia fosse maior. Diante da situação do mercado de trabalho, da precariedade em que a gente está, na capacidade de gerar ocupações, seria muito importante que o governo revisse essa situação e ampliasse esse programa, fosse um pouco mais generoso. Porque a situação social no país é dramática. Então, seria importante que os nossos parlamentares, os nossos governantes, reavaliassem as prioridades. Eles podem redirecionar recursos para fortalecer essa transferência de renda. Isso seria muito, muito importante. Mas, infelizmente, esses apegos batem e voltam, né, Denise? É, exatamente. A gente viu nas negociações e discussões para definição do orçamento deste ano que houve muita preocupação em se manter as emendas do relator, emendas parlamentares, aumentar fundo partidário. Era daí que se poderia tirar dinheiro, talvez, para um programa ampliado, né? Um programa social, que o senhor falou, inclusive, essa questão do consumo. Boa parte das pessoas que vão receber o auxílio Brasil vai gastar o consumo, vai ser de alimentação. Porque nós temos um aumento da insegurança alimentar no país. É fome mesmo. É verdade. É verdade. Felizmente, Denise, a previsão é que a gente vai ter uma safra muito boa. As pressões da inflação devem diminuir. Se o dólar se mantiver e parar de subir, a gente deve ter, ao final deste ano, uma inflação menor. Talvez por volta da metade da inflação que a gente teve na virada. Do ano passado para este ano. Mas, ainda assim, vai ser uma inflação alta e em meio de um desemprego muito grande. Agora, professor, para encerrarmos, acho que vale lembrar que também vem muita insegurança da proximidade das eleições, o que atrapalha decisões dos empresários, fica todo mundo naquele clima de cautela até que se haja um desfecho, né? É verdade. As inflações, elas têm um efeito duplo e contraditório. Primeiro é esse que você mencionou. Quem será que vai ganhar essa eleição? Qual vai ser o programa? E, à medida que um dos candidatos desponta mais do que os outros, o mercado já fica avaliando qual vai ser o programa econômico e, dependendo da avaliação, pode haver problemas no mercado financeiro que podem redundar em mais recessão, mais inflação. Enfim, é uma situação de muita expectativa. Mas, por outro lado, um ano de inflação é um ano de muita obra. É isso aí, pode ajudar. Muito gasto. É isso. Ouvimos o Helio Zuberstein, que é economista, professor da Fé. Professor Helio, muito obrigada. Uma boa noite e bom 2022. Denise, para você é um ano de muita saúde e de boas decisões. Nós vamos precisar de muito critério nesse ano. Obrigada, professor. Boa noite, Denise. Luciana. O Jornal da Gazeta termina aqui. Para rever nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com.br Jornal da Gazeta. Nós voltamos amanhã às 19h. Ótima noite para você e até lá. Jornal da Gazeta. Oferecimento Casper, um lugar que faz história para você escrever a sua.